Hahahaha 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 Isso é um esquema de cinteluzo Como você já viu? Hahahaha 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 Não tem nada Não tem nada Hahahaha Não tem nada Hahahaha E aí Hahahaha 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 Ah ¨ciclop jornalista Ah escarlalista Ahem Olha como em uma esposa! Olha como em um cara! Olha o cara! A gente vai deslizar! A gente vai deslizar! O que é isso?